Média, moda e mediana? Média você sabe, né? Média aritmética? Quem nunca fez o cálculo da média aritmética das notas aí pra ver se passou de ano, chegou lá no final do ano, ficou desesperado e foi fazer esse cálculo? Já sabe, né? Mas e agora, o que é moda e mediana? Moda. Vamos pegar um contexto real. O que está na moda hoje em dia? Usar qual roupa? Qual tênis? Ou utilizar qual caderno? Ou aqueles brinquedos nos pop-its? Tá na moda? O que significa estar na moda? Significa que está aparecendo com muita frequência. Na matemática, quando eu falo, ah, qual é a moda da sequência? Uma sequência de termos aqui é aquele que aparece com mais frequência, tá bom? E a mediana? Ah, mediana é fácil. É determinar quem é o termo central da sequência. Então vamos lá. Determine a moda mediana e a média aritmética dos elementos do conjunto. 8, 9, 10, 7, 6, 5 e 6. Vamos fazer de conta, então, já que não está contextualizado o nosso exercício, que aqui eu tenho as notas dos alunos de uma sala de aula. Pode ser? Uma sala pequena lá que eu tinha. Faz de conta, gente. Então, primeiramente, vamos calcular quem é a moda. Moda está fácil, né? Moda, então, é olhar para a sequência e verificar aquela que aparece numa maior quantidade de vezes. Qual é? Já conseguiu ver? Ou preciso colocar na sequência para você visualizar? Então, já vamos começar o exercício? Não obrigatoriamente é preciso, mas vamos colocar os termos na sequência, que nós chamamos de ROL. ROL significa, então, colocar os termos numa ordem crescente ou decrescente. Vou colocar na ordem crescente. O menor, então, a menor nota aqui foi 5. Quem será que tirou 5, hein, gente, na prova de matemática, né? Depois eu tenho um 6 e outro 6, ó, 6, 6. Aí tem um 7, aí tem um 8, aí tem quem assistiu a aula da Giz que tirou 9 e o outro que também assistiu a aula da Giz e tirou 10. Brincadeira, gente, a parte. Bom, agora está fácil. Já estava fácil de ver quem era a moda, né? Então, a moda vai ser o termo que mais apareceu? Então, vai ser o 6, porque ele apareceu duas vezes aqui, ó. Na sequência. Então, a moda é o número 6, tá bom? Agora, gente, acontece casos, faz de conta que eu colocasse mais um 10 aqui. Quem seriam as modas? Seria o número 6 e o número 10. Aí nós teríamos duas modas. E aí, veja que nós teríamos um chamado bimodal. Quando tem duas modas, é bimodal. Se não tivesse nenhum número que se repetisse mais vezes, seria, então, a modal, quando não tem moda. E se aparecer uma sequência, por exemplo, fosse o 6, o 10 e o 8, aqui os termos que estivessem aparecendo várias vezes, aí nós teríamos multimodal, tá bom? Então, marca bem. Moda, bimodal, multimodal e amodal, tá bom? Aí, continuando. Quem vai ser a mediana? Mediana é o termo central da sequência. Como aqui eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho uma quantidade ímpar de termos. Vai ser facinho de achar. Eu fazia assim, né, quando eu calculava. Eu eliminava 1 daqui com 1 daqui, 1 daqui com 1 daqui, 1 daqui com 1 daqui. E quem sobrou no meio lá sozinho, então, é o 7. Logo, ele é a mediana. Isso aqui é fácil porque eu tenho uma quantidade ímpar de termos. Já eu explico quando for uma quantidade par, tá bom? E, por último, nós precisamos calcular quem é a média aritmética. Lembrando que aqui nós temos simples, né? Então, para calcular a média aritmética, eu vou até deixar escrito aqui para você mentalizar bem. Eu vou somar todas essas notas. Ah, faz de conta que eu quero saber qual foi a média aritmética das notas de matemática dos alunos da minha sala. Então, eu vou somar todas. 5, 6, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9 e mais 10. E vou dividir tudo isso daqui por 7, porque tenho 7 notas aqui. Então, aí eu vou encontrar qual é o resultado da média aritmética. Quem é que está bom de cálculo mental aí para a gente fazer isso mental? Ou você está bem? Então, vamos lá. Me ajuda. 5, mais 6, 11. 11, mais 6, 17. Mais 7, 24. Mais 8, 32. Mais 9, 41. Mais 10, 51. Fez aí também? Se não fez mental, fez no papel e deu certo também? Se não, corrigi a giz aí, ó. 51 dividido por 7. Agora, eu venho aqui e faço a divisão. 51 por 7. Está craque na divisão também? Então, vamos lá. 51 por 7 são 7 vezes. 7 vezes 7, 49. Sobram aqui 49 para 51. Vou ter que emprestar. Dá 2, 0. Vírgula. Aí ficou 20. 20 dividido por 7. São 2 vezes. 2 vezes 7, 14. Sobram 6. Fazendo direto aqui. Coloco mais um 0. Aí são 8. 8 vezes 7, 56. Sobram 4. Bom, duas casas decimais já está bom, né, gente? Porque veja que aqui só tínhamos números inteiros. Então, quer dizer que a média aritmética vai ser de 7,28. E aí, se a gente quiser arredondar para uma casa decimal, caso queira, 7,28, ó, vou arredondar esse 2. Então, olha para o vizinho. O vizinho é 8. Passou de 5. Então, eu arredondaria isso daqui para 7,3. Porque daí esse 2 vai subir para 3. Tá bom? Se eu quisesse fazer. Mas eu poderia deixar 7,28. É que quando trabalhamos com uma casa decimal, talvez a interpretação fique mais clara, né, mais fácil para quem está fazendo a análise dos dados. 7,3 seria a média aritmética das notas da turma. Passou na média, né? 7,3 está acima de 7, que geralmente 7 é a média na maioria das escolas. E na sua escola é quanto a média? É por até 100, como que é? Depois conta para a gente nos comentários. E agora nós vamos fazer o cálculo também da moda, da média e da mediana quando nós temos uma quantidade par de termos. Vamos lá? Se você não está entendendo muito bem, volta lá nas aulas que eu expliquei. Média, moda, mediana, tudo separadinho com exercícios contextualizados. Todos os links estão na descrição, tá bom? Daí você entende e arrasa em todas as atividades. Ó, aqui eu tenho. Determine a moda, a mediana e a média aritmética dos elementos do conjunto. 12, 11, 15, 14, 11 e 16. O que nós vamos aqui fazer de conta que aqui, ah, são as idades dos alunos da sala da GIS. Vamos fazer de conta que é isso. A idade, então, dos alunos. Então, para calcular a mediana, vamos colocar essa sequência aqui em Rol. Lembrando que em Rol é na ordem crescente. Então, vai ficar começando aqui, eu acho que tem 11 e 11, ó. 2, 11. Depois, 12. 12. Aí vem o 14. O 14. Depois nós temos o 15 e o 16. Pronto. Coloquei, então, os elementos na ordem crescente. Agora, então, para calcular... Ah, vamos começar pela moda, igual nós fizemos no outro? A moda. A moda é aquele que está mais aparecendo na sequência. Quem é? É o 11, porque ele apareceu aqui duas vezes, né? A frequência dele. 11 é a moda. Quem é a mediana? M e E. Mediana é o termo central. Lembra como é que eu fazia? Elimina um de lá com um de cá. Um de lá com um de cá. Ixi. Agora, veja que sobrou dois. Sobraram dois aqui, dois centrais. Como é que eu faço o cálculo da mediana quando temos dois centrais? Você faz simplesmente a média aritmética dos termos centrais. Então, aqui eu vou fazer 12 mais 14 e divido por 2, porque eu estou fazendo a média aritmética para encontrar a mediana, já que tem dois termos. Ó, 12 mais 14 dá 26 e 26 dividido por 2, 13. Então, quer dizer que a mediana desse conjunto de elementos é 13, tá bom? E agora faltou a média aritmética, que eu vou representar por MA. Nós vamos somar todos os elementos, já na ordem que está ali, né? Melhor? 11 mais 11, mais 12, mais 14, mais 15, mais 16. Tudo isso eu devo dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são 6 elementos no total. Gente, então é assim, se a quantidade de elementos for ímpar, uma quantidade ímpar, vai sempre ter o termo central para calcular a mediana. Se essa quantidade for uma quantidade par, sempre você vai ficar com dois centrais, e aí você deve fazer a média aritmética deles, tá bom? Marca bem, então. Vamos lá, média aritmética aqui, ó. 11 mais 11, 22, com 12, 34, 44, 48, com 15, 58, 63, 79. Olha lá, tomou de conta de cabeça. Aí eu devo dividir 79 por 6. E aí nós vamos dividir onde aqui? Vai ter espaço, hein, gente? Vou fazer aqui no cantinho, ó. 79 por 6. Dá para ver bem aí? 79 por 6, vai ser 1 vezes 6, dá 6, sobram 1. Abaixo, 9. 19 por 6, são 3, 3 vezes 6, dá 18. Sobra 1. Coloco a vírgula e um 0. Aí vai ser 1 vez, 1 vezes 6, 6, sobram 4. E se eu continuasse essa conta, ó, colocaria um 0, daria 6, 36, sobraria 4. Então vai acabar dando uma dízima. E aí sempre nós trabalhamos com arredondado, né? Seria 13,16, 16, 16, 6, 6. Então para eu arredondar esse 1 aqui, ó, eu vou olhar para o vizinho. O vizinho passou de 5. Logo aquele 1 vai virar 2 no arredondamento, tá? Então quer dizer que a minha média aritmética aqui vai ser de 13,2. Seria, eu falei da idade dos alunos, né? 13,2 anos, ó, dá para fazer. Média aritmética, mediana e moda. Gente, eu espero que você tenha entendido a aula da Giz, tenha gostado da explicação. Se você não entendeu muito bem, volta lá nas aulas contextualizadas sobre esse conteúdo. São 3 aulas distintas, tá bom? Aí você tira todas as suas dúvidas. Deixa aquele super like para a Giz, se inscreve no canal. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri